Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também, também, mais uma vez Eu quero perguntar, essa vez aqui mais ou menos Querido, Hanta Hanta, ou Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter Como você preferir falar, episódio número 86 Dando continuidade, mano, após A triste notícia de um vinagre, né cara Exato, mano Vamos lá Cara, mas galera, fortalece o like sempre Se quer escrever aqui embaixo no comentário Não esquece também de seguir a página do canal lá no Instagram Aoba do Anemistiect Também é claro, se inscreve aqui embaixo Se você puder também, eu vou ficar muito feliz Se tornando um apoiador ou um membro aqui do nosso canal, né cara Exato, quem puder virar membro ajuda demais Tem valor pra todo mundo Tem mais de 190 vídeos exclusivos Pra quem é membro E dá uma força enorme aqui pro canal Tudo que sai nele é antecipado pros membros Todo mundo que é membro Muito obrigado pela força E agradecer em especial Igor, Daniel e Luiz Felipe Muito obrigado Exato, como foi dito aí Igão, Daniel e Luiz Felipe Muito obrigado por esse apoio incrível Não só de vocês Mas como a todos os membros e apoderadores aqui do canal Meu mais profundo Muito obrigado E também é claro Eu vou agradecer a galera Se inscrever naquela curtidinha E comentando aqui embaixo Cara, agora sem mais delongas, mano Bora lá Só se for agora, velho Então manda chinês, hein Let's go Um, dois, três, quatro, cinco, seis Esse é bom Conhece o Seven? Conheço Muito bom, né? Bonsíssimo, velho É, o Etero falou pra ele, ó Toma essas madeirinhas aí e vai cobrar isso aí pra mim Fala Deixou o trabalho ali pros moleque, né? Falou assim, você acha que você é capaz? Toma essa madeirinha aqui e cobra pra mim, né? Uhum Pô, mas o Etero, né, mano Ele tem a, ele tem, primeira coisa, né? Ele tem a pala e ele tem o tempo, né, velho Ele tirou o tempo dele pra contratar dois assassinos Pagou os cara Pros moleque ter que enfrentar eles, tá ligado? Foi, né, mano? Porra Isso que é um cara, não Isso que é um cara dedicado a treinar os moleque, velho Então Ixi, tá mal a mulher, hein, mano É a chorona? É a do poço lá, velho Samara, a mora Samara, é falar Samanta, velho Samara Ela mesmo aí, ó Ela mesmo, velho A cara dos moleque Uma colher de açúcar Tem que pôr três O monstro já ensinou a gente a fazer isso, né, velho Três colheres salva-vidas Ela já pôs mais, velho Nossa senhora, velho Conhece a famosa diabetes scum? Conheço A famosa diabetes tipo 2, né, mano? Muito conhecida aí pro povo brasileiro, infelizmente Então Que isso? Mano Tá transbordando, você viu isso, cara? Mano Já não deve ter nem mais gosto de café, velho Não Caralho, mano E babou tudo, velho É uma babão, né? Neto, mano Rapaz Tomou numa galá... Tomou numa... Numa bebida só, né? Tá vendo? Num gole só, né, mano? Então Os moleque tão igual a nós, né, velho Tipo, cara de paisagem, mano Porque essa mulher aí Bola Red Conheço É o Five Red Essa daí já, mano Essa já é o Five Red, velho É Tá no nível a mais Meu Deus, velho A mulher já atiçaram a Samara, velho Atiçaram e não foi pouco, mano Café tá transbordando agora De verdade, mano O único Knuckle que eu conheço é aquele do Sonic É, ele mesmo Vermelho ali, né Que tem um soco inglês na mão O cara é brabo É, tem mais gente, então Na busca, né, velho Tem É, tá vindo buscar Os cara tem nem, também Ah, é Também se não tivesse, né, cara Nossa Pelo amor de Deus, né, velho Engoliu Mano, ele transformou em tatuagem É, absorveu, né, velho Absorveu Uhum Bom, esse aí tá se divulgando O que é que vem atrás mesmo, velho É É, pôr, pôr, né, velho Ah Boa, não é possível que eu quero Mandou o moleque neutro Mandou É, só que eu não sei se dá muito pra... Bom, parece gente boa, né Mas tomar cuidado em que você vai confiar nela ou não, né, velho Olha Isso aí, né, velho É aquilo que a gente sabe É aquilo, né, mano Na teoria, cara Tudo é lindo, né, velho Na prática É o de 500, né Ah, é o de 500 Pô, mas a comida aí tá o luxo, hein, velho Muito boa A pala A gente sabe, né, mano A gente sabe que o que a gente sabe é uma gota E o que a gente não sabe é o oceano inteiro, então Exato, né, velho Aham E logo é aquilo, né, mano Sabendo o que a gente sabe A gente já descobriu Que a vida não é um pudim, né É docinho, molinho, né, cara Antes fosse, né, velho Ah, acho que os membros também já descobriram disso E até o pessoal do canal, né, mano É Quem já descobriu como a vida realmente é Vai deixar nos comentários, né, velho Exato, né, mano A gente já falou tanto, né, cara Falando em pudim Sabe o que é um pudim, cara De verdade, docinho, molinho, mano Ah, eu sei A quantidade de vídeo que tem lá acumulado nos membros aqui do canal, mano Uhum São mais de 190 vídeos já prontos pra você poder assistir, ó No filé, né, cara E todo dia saiu ao mínimo 3 Teve outro dia que saiu 5 ali, né, cara Nossa, foi, hein Foi... Aí o outro foi 6 Vale muito a pena se tornar um membro aqui do canal, né, mano Vale Dá uma força tremenda É o plano, né, o plano É A teoria, né Ah, o Batman discordaria disso aí, mano Primeiro tem que analisar Criar uma estratégia É aquilo O Batman com preparo Solaria até Goku, velho Diria aí, nerd, mano Nossa Ah, conhece? Ah, pela voz, né É Ela mesmo Ixi Stalker, hein, mano A aura dela aí já do poço saindo, velho Eu achei que ela ia ficar um tempão sumida, tá ligado? Mas, não Coitado dele, né, velho Ilusão, né, mano Então Achando que ia dar um pudim, né, velho Pro Kaito Não, ele sabe, né Nossa, congelou ele, velho Pô, mas Pô, achei que a gente ia se decapita, tá ligado? Perdido Cabeça pra rolar Aham É, eu sei Eu também vi isso, mas Ele virou um picolé, foi isso? Virou Picolé de Kaito? E a coisa não vai treinar junto também, não? Vai ficar só... Três horas, hein, velho Quero ver, mano Já 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 tão só o pó da rapiola, velho Ah, o Kirito tá mantendo ainda Sim Mas já também caiu, já É difícil É pior que cada vez vai ficar pior, né Cada vez vai tá mais gastado já Vai, ó lá Você viu que já diminuiu É Você viu o cachorro ali? Eu já tava com medo do cachorro Porque eu achei que ele tava na floresta das formigas, tá ligado? As quimeras, mas não, tá É tranquilo É num parque aí É, então Não, acho que parque não Pode ser uma floresta aí, na verdade É Não, é parque mesmo Pô, ele ainda foi lá e recolheu, mano Ó O cara fez a boa ação, velho Foi Nossa, 30 mil de sono, velho Que isso É, mano Treinamento na peneira, velho Na panela, mano Acredito que eu já tinha até esquecido do poder dela Acredito, cara Você tem esse costume de esquecer as coisas Tenho Mas eu, né Meu apelido já faz o examin Famoso, né Olhos de águia Lembro perfeitamente Pronto, é relaxada Mano, a mulher não tá Ela só amara aí Tô nada bem, velho Não Caraca É um aviso Rapaz Tem que ter a pala, hein, mano Já mandou na cara, velho Tem que ter a pala, hein, mano Tchau La coisa Tchau 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 Beliva, acredita Acredita, brasileirinho Tem que acreditar Tá apontada ali no coração É Nascimento do rei, hein, mano É, ainda tem essa, né, mano Ainda tem um reizão aí pra vir, velho Ó Cepita, mano Nossa, mais forte Caramba Metade, caramba É, pra tu ver como é que o Netero é brabo, né Brabíssimo Meio difícil, viu É, que uma, né, pegando a rainha acaba com Vinagrando a rainha acaba com O Ninho, né O Ninho também Tá sumando alguma coisa, velho É a arma do cara Ah, é a arma do cara Ah, é a arma do cara, pode par Nossa, é um É um, é um É um charutão, mano Não, não é charutão, não É cachimbo, velho Um cachimbão Arma dele, mano Isso, mandou os coelhos de fumaça, hein, velho Mandou Pô, será que esse coelho é igual ao do ReZero, mano? Se for Nossa, se for Aí é perigoso, hein, velho É perigoso Perigosíssimo Você pita, mano Hã? Você pita? Que isso? Você fuma Ah, não É porque é essa gata pita, né Que ela pitou, né Ela já fumou É um humor inteligente, cara Talvez você não tenha entendido Esse cara é novo? Hã Ah, mais um dos É, outro guarda É, foi nascendo, né Falta mais um ainda Falta aí Ah, mano Eu não vou decorar o nome desses caras Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, cara É, só pitou aí que é Que é mais fácil decorar Então É, mano Vai ser um 3v3, mano Gostosinho, velho Vai Quando o cara acordar Vai ficar 3v3, mano Do filé, velho Me surpreende que ainda não tentaram comer, né O kite, né Nossa, é Então, imagine como é que ia ser forte Imagina um monstro que ia sair, né Pois é O bagulho tá pegado, velho Tenebras, mano O bagulho tá Tenebras, velho Meu, tu tá pirando, velho Tá malucona, mano Virar super saiadinha aí É o objetivo, né Só vai parar quando ele ficar loiro Puxa Ah, tu tá ficando Tá ficando Tá com um crush No gom, velho Tá Mas é isso, guys, mano Mais bisognozinho de Ranta Ranta aí Foi o filé E amanhã a gente volta mais É É Esse, galera, muito obrigado Tô tentando aqui E valeu Falou